Com vocês, Príncipe da Câmara de Minas! E aí, eu tava lá pensando hoje que tá parecido o senhor na nossa cidade, viu? Vocês estão de parabéns, tá? Eu acho que assim, o meu trabalho aqui, qual é? O mundo de hoje tá muito chato, tá muito violento, tá muito cinza, tá muito cheio de mimimi. Então, eu vim jogar um pouco de cor nesse mundo pra lembrar. Eu vou falar agora assim, estamos na época de Natal, eu vou falar... Então é Natal! Aí todo mundo se pergunta, e o que você fez? Tá? Vamos lá! Então é Natal! E você fez? Eu fiz dívida! Eu tô na minha casa esse ano! Lançaram esse iPhone novo, e lançaram iPhone viado, alguma coisa fora do normal. Falei pro meu marido, falei, vamos no shopping ver... Você acha que viado é só ver? Não vai! Entrei no shopping, olhei... A vendedora fez assim... Tem gente que te julga pela roupa! Odeio! Então eu acordei, eu fiz uma mendiga e fui no shopping... Não é assim? Isso aqui é só ver que entendeu! Tchau! 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 Tchau!